Nenhuma pessoa autista é igual a outra. Se a gente ficar preso aos estereótipos de criança não verbal, que não busca nenhuma interação e fica se chacoalhando e fazendo flapping de mão, nós não vamos conseguir realizar avaliações diagnósticas que dediquem. É preciso compreender que a noção de espectro só nos coloca em posição de olhar para a multiplicidade de combinações possíveis de apresentações. Voltando à comunicação social mais especificamente. Uma criança que fala, se comunica? Vocês poderiam afirmar isso? E o contrário, uma criança que não fala, ela se comunica? Para responder a essas questões, vamos começar por esclarecer fala e linguagem. A fala está ligada de forma bem rasa ao ato motor de falar. Não necessariamente tem relação com algum critério especificado do autismo no DSM-C. Mas é comum que algumas crianças autistas tenham ataxia, como uma comorbidade, por exemplo. Podemos pensar ainda nas alterações na prosódio, que está relacionada às diferenças no ritmo, na fala, no tom de voz e na entonação dada a cada palavra. Tem muitos pesquisadores sérios por aí estudando esses achados, que são comuns em autismo. As fonoaudiólogas são as profissionais adequadas a realizar essa avaliação. A linguagem é como se fosse um instrumento da nossa comunicação. Uma criança com alterações de linguagem associadas ao autismo, em geral, apresenta dificuldades pragmáticas, que é o uso e a adequação que fazemos da nossa linguagem dentro dos contextos sociais mais variados. Essa criança pode se comunicar e ter dificuldade de usar sentenças longas, ou ainda inverser pronomes, não compreender metáforas, aquela criança literal que não entende que há. A comunicação social poderia ser redumida em comunicação para fins de interação social. Ela é composta pela reciprocidade socioemocional, destes verbais e não verbais, e a forma como a pessoa estabelece, desenvolve e mantém as suas relações. Obrigado.